Aqui é o Paulo, seu boleta! Aqui é o Paulo, seu boleta! Vou ficar de otário aqui, vão roubar a moto, viando. O cara virou uma cipo cambaiota pra lá, velho. Aí, depois da comida, agora acabou. Pô, essa moto aqui é boa, hein? Poxa, quem que é esse do carro azul aí? Ah, vai tomar no cu, viado. Pô, viado. O cara tá saindo daqui, mano. Tem alguma coisa aqui. Ué, viu? Fala, meu irmão. Fala, irmão. A moto é essa aqui, mano? A moto é essa aqui, mano? Acabou de deixar aí, mano. O cara arrumou preta com os dois bagulhos meus, viado. Opa! Fala! Que charque o caramba, cara. Shark. Acho que eu sou idiota, é? Tranca a moto, então! Tranca a moto, não é pra mexer o braço, não. Tranca a moto. Cria vergonha, cara. Ah, é? Vai matar, cara? Vai matar, cara? Trouxa do caramba! Toma, Luqueta, trouxa. Cria vergonha, cara. Ah, é? Vai matar, cara? Vai matar, cara? Ah, viado, juro, eu não ia matar, velho. Eu não ia matar, velho. Eu não ia matar, velho. Juro. Eu não ia matar, viado. Eu não ia matar, velho. Você não aguenta não, cara. Você é danada, cara. Ah, que polícia chata. Pelo menos ninguém ganhou. Seu filho da puta. Olha o que tu fez, seu merda. Matei. Matei o quê? Tu matou quem, cara? Você... Ele não tava trocando tiro? Porra, tu viu ele trocando tiro, seu animal? Meu Deus, cara. Ah, tu falou pra matar, eu... Eu falei... Eu falei pra... Eu falei pra matar quem, caralho? Meu Deus, o que é isso? Luqueta morreu ali. Ah, cara, a polícia estragou a barola ali. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O que é esse cara aí? Eu não sei, cara, mas é o que esse... Prende, 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 coordenador. Prender quem, pô? Foi quem que matou o senhor, o Rocha? Ele tomou aí, cara. Tá rindo, né? Deve ter ficado bravinho. Tomou, Luqueta. Rosa, também eu tenho que matar, viu? Ontem ele ficou me provocando também. É? É. Mas tão... 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 É, cara. Pou gado, pou gado. Se eu não mato, os caras abusam, cara. Eu vingo tudo. Eu vingo... Os caras acham que eu esqueço, cara. Passa um dia, passa dois, eu mato. Ah, mas eu vingo. É isso. Eu vingo. Tem que botar a ordem, patrão. Hoje tá uma doideira, Bagão. Se eu te contar, cara, você tem nem ideia. Tão com o meu carro. A hora que eu vou matar um cara, tem polícia do lado. É, o Red tá provocando. Tem um Tadis aqui que tá provocando. Só que, cara, se eu ataco agora, o Red já tomou o dele. O Red já tomou o dele. É? Ó, o Carioca mandou localização. Tá com China. Opa, coisa boa. Boa, boa, boa. Assim que é bom, agitação. Tá pertinho, olha lá. O Carioca falou que tá enrolando ele. Mas que bom que tu deu um corretivo já no Red. Que bom, cara. Isso é muito bom. Tomou um corretivo ali, veio na trocação. Por onde ele foi, ele ficou, cara. Só não deu tempo. Deu um hit que tinha pulido do lado. Bagual, pula pro P1 agora. Pula pro P1. Vai, vai, vai. Pula pro P1. Pula pro P1. E tamo sem gasolina. Pode matar, pode matar não. Tá no P1? Sim, pode rasgar. Vai, 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 vai. Vai, patrão, vai embora, vai embora, vai embora. Vai, vai. Guarda, guarda a arma, guarda a arma. Vai, vai. Esquerda. É nóis. Não tem gasolina, hein, Bagual. Pergunta o que é isso que é. Pergunta, para, para, para. O que é isso que é? Pergunta o que é que é isso que é, Bagual. Tá sem gasosa, cara. Tá. O que foi? Vai atirar, que foi? Ô, cidadão. Diga. Ih, 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 Cláudio é o veículo. O que é? Porra, de encostar o meio que aconteceu. Caramba. Ô, Bagual. Mateu, hein, Bagual. Já saiu, já. Não, 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 não. Ah, tem um anão, tem uma porra do anão do P1. Ah, tem um anão? Por isso. Vai, Bagual. Vambora, vambora. Tá abastecendo, cara. Vai. Boa, chefe. Boa, patrinho, boa, patrinho. Cara. Você é muito QR, porque eu tô sem gasolina. Você abastecendo foi o melhor, cara. Primo e Calculisto. Calculisto já tá tudo morto. Trouxa. Boa. Cara, os caras encontram, cara. Nossa, patrinho, fiquei nervoso. Os caras acham, cara. Quer vir pela esquerda? Não, Bagual. Ah, boa. Vai sair pelo shopping? Vou sair lá na grota. Não consegue sair pelo shopping? Pelo shopping não vai dar. Não. Eu vou parar aqui e vou abastecer, patrinho, porque não tem flagrante e eles não vão atirar, entendeu? Entendi. Posso parar e abastecer? Para, para, para. Na verdade, eles vão render, cara. Eu vou ficar com arma. O carioca falou que olhou lá e tá sem PM, viu? Que isso, pô. Derrubando tudo, cara. Ai, que nervosismo. Meu Deus. Meu Deus. Bomba, cara. Tá doido. Que chachina, cara. Tinha um anão no carro, cara. Por isso que eu tava vendo que tava vendo tiro, mas não vi da onde. Boa, subiu um pouquinho. Os caras falando, tem um anão, tem um anão no piloto. Tem um anão, tem um anão. Falei, oxe, que isso? Tem um anão, caramba. Tá louco? O polícia que tava forgando foi, gente. Ele tava naquele carro, eu tenho certeza. E o carioca ainda localizou. O carioca conhecia o cara mais que eu. Ele falou, China, tá no P1. Não, cara. É na grota? Confia ali, hein, chefe. Boa. Vira pela grota agora que acho que os caras... É, apesar que nós já deu fuga. Aí, ó. Confia, né? Confia, né? Só mesmo? Fica agorando, chaco. Não, cara. Pode sair pela grota, mas vamos lá. Vamos matar eles. Bom, eles não vão atirar, então eu vou meter a fuga, fechou? Rádio 312, de QRN. O cara tá pifando, hein? Pifando? Não tá? Cara, como é que a polícia achou? Ai, é o bagual. É o bagual. Meu Deus. Eles não vão ver nós aqui. Se esconde, se esconde. Tô com arma. Cadê tu, cadê tu? Cadê você aí? Consegue me resgatar? Cadê? Cheguei na roda. Onde tira o ônibus? Tem polícia aqui. Tem polícia aqui, né? No trilho do trem. Eu vou aí. O tal de tira o ônibus? Sim. Irmão, mão pra cima. Mão pra cima. Tô aqui. Tô aqui na central. Aí, tô mesmo. Aí, bate um. Caralho, a polícia acha tudo, cara. Os caras acham na fora. Os caras acham aqui. Que isso? Uma hora depois. Vou ficar olhando até o seu telefone aqui. 658-487. Isso. Nome? Qual o nome? O senhor não tá preso ainda, tá? Qual o nome? A gente vai te prisão ainda. A gente consegue conversar aqui, consegue desenrolar isso aí. Qual que é o nome, cara? Pode chamar como Gabigol. Eu tô conversando com o rapaz aqui embaixo. Eu tô conversando com o rapaz aqui embaixo. Ó. Aí, a porta aí, ó. Tá, deixa eu ver. Ele matou, ele matou o Gabigol. Matou? Meu Deus. Coronel, ele deu um pouquinho de abatê-lo, viu? Botei pra fuder. Nossa. Nossa. Coronel, foi chato, coronel. Ele deu uma machadada, eu acabei efetuando o disparo. Eu acho que foi de raspão. É isso, coronel. O Paulo maluco tá de volta das cinzas. Eu vou matar tudo agora. Chega de historinha. Cansei de ser bonzinho, coronel. O Paulo guerrilheiro vai entrar em ação. Pode matar, vagabouro! Você foi 18 vezes hoje, cara? Arrancou a pendicita aí, mano. Agora é o coronel também. O coronel vai se fuder na minha. Agora é o coronel também. Você é louco. Só vai juntando, gente. A fila vai ao mesmo tempo. Tirando o cidadão de bem, tá ligado? Você é louco. Alô? Você assinou essa sentença, você sabe disso, né? Ah, que sentença, cara? Que sentença? Assinou a sua sentença. Tu tem que ter no mínimo dois cus pra isso. É. Como é que é? Dois cus. Um só não adianta, não. Ah, é? É. Entendi. Manda então, manda pra cana logo, vai. Não quero conversinha com vocês, não. Vai lá, vai lá. Pagou sua pena já, Paulo. Calma assim, pagou a pena. O que que ele fez? Pena, cara. Eita da tia, isso aqui não deu muito certo, não. Tá maluco? Vai prender, pô. Vai pra lá. Ih, não vai prender o quê, rapaz? Vai prender, pô. Nossa, mas que franchice, cara. O cara tomou uma machadada e ia me soltar. Tá vendo o policial que você tá formado? Pode prender. Tu já foi, tu já foi. Porra, se tu me bicar aqui, eu vou entrar e vou te machetar na porrada. É, tô... Trouxa. É porque ele vai dar 20, 17 serviços, ele já tava aqui dentro já. Não, não, machadada não! Não, não, machadada não, machadada não, filha do... Isso aí, ó, seu trouxa. Você não quer vir? Você não quer vir, coronel, hã? Ó, aí, ó. Zé Bunda. Pode prender, 12-0-8. Paulo Plina, assassinato do coronel da polícia. Já caiu aí. Que ligeiro aí, ó, rapaz. Seus cambada de otários. Sai da minha cela, que essa cela é minha. Vai, manda ele logo, cara. Manda ele logo, cara. A gente que ele mate mais alguém, cara. Vem, vem, que eu vou sair. Eu vou sair tacando, eu vou mostrar pra vocês. Pega a tua roupa aí, Paulo. Pega a tua roupa aí. Tem um negócio aqui, Batu. Viu? Pode jogar. Pode jogar na prisão, vai. Qual o passaporte? Joga 12-0-8. 12-0-8. Pode mandar. 7. Quanto? 7 serviços? 17, 17. Não, resolveu liberar. É o pote. Tá. 20. É, quer aumentar, babaca? Não, só redondar, redondar, pô. Qual o passaporte? 12-0-8. 12-0-8. Tá. Tô zoando, cara. Zoeira. Tá sendo preso por 20-6. É zoeira, né? 12-0-8, não. Não, é qual? É 44. Ah, caralho. 44 não é, eu sei que a gente quer o 44. Não é 20-8? Pode mandar, vai. Vai. É, eu sei que a gente quer o 44. É, eu sei que a gente quer o 44. É, eu sei que a gente quer o 44. É, eu sei que a gente quer o 44. É, eu sei que a gente quer o 44. É, eu sei que a gente quer o 44. É, eu sei que a gente quer o 44. É, eu sei que 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 o 44. Obrigado.